Olá, este é o programa Conversa com o Meu Povo, nós estamos aqui mais uma vez para continuarmos assim as nossas reflexões catequéticas sobre temas que interessam a igreja toda, ou seja, a igreja católica, sobretudo no nosso contexto amazônico, isso é muito importante. Hoje, neste primeiro bloco, nós iremos comentar um pouco sobre o sínodo dos bispos que vai acontecer em Roma, neste ano, 2018, no mês de outubro. A primeira pergunta é, o que é um sínodo? A palavra sínodo vem do grego, sin mais odós, que significa caminho conjunto, ou seja, um caminho em comunhão. A igreja é povo de Deus que caminha em comunhão rumo à plenitude. Esse caminho em comunhão se dá em cada comunidade, em cada paróquia, em cada diocese, em cada arquidiocese. Significa o que esse caminho conjunto, esse caminho em comunhão? Ah, significa, antes de tudo, o bem-querer afetivo dos irmãos, entre os irmãos, sacerdotes, bispos, com o povo de Deus de modo geral, com seus líderes, catequistas, diáconos, animadores das comunidades. O que significa um sínodo? Significa o alinhamento afetivo, ou seja, queremos caminhar juntos, queremos ser comunhão, mas não só, é também um alinhamento afetivo. Então, afetivo, coração, comunhão, solidariedade, compaixão, mas também é um caminho conjunto efetivo. Ou seja, queremos nos colocar de acordo sobre questões pastorais, sobre como resolver determinados problemas, como encarar determinados desafios pastorais. Isso é necessário. É por isso que a igreja se reúne. A igreja começa um processo de reflexão sobre a sua missão. Exatamente é isso o sínodo. É uma reunião de reflexão sobre questões pastorais. Mas, ainda mais, a igreja faz o sínodo para escolher o melhor método para poder enfrentar os desafios pastorais. A postura da igreja, por exemplo, antes dos anos 60, é completamente diferente da postura hoje da igreja, diante dos problemas sociais e diante dos grandes desafios. Então, nós vimos, neste primeiro momento, que um sínodo significa um caminho conjunto, um caminho de comunhão, um caminho alinhado em pensamento, em ideias, diante dos desafios pastorais. Uma segunda pergunta significativa. O que significa um sínodo? Uma coisa é saber o que é, outra coisa é saber o que é que significa. Bem, para respondermos a essa pergunta, nós temos que recorrer a um princípio fundamental. A igreja é comunhão. Isso aqui, para a igreja católica, é fundamental. Não há igreja sem comunhão, porque ela brota do coração da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade é a fonte da igreja. Portanto, não pode haver igreja se não for em comunhão. E essa experiência de comunhão se manifesta em todos os aspectos da igreja. A igreja é comunhão que vive a fraternidade e estuda conjuntamente. Então, a realização de um sínodo significa que a igreja não só vive em comunhão, não só reflete, mas quer dar resposta conjuntas a um problema concreto. Isso parte sempre da comunhão, do estar juntos, do amasse, do querer-se bem, mas também na forma de afrontar os problemas sociais. De fato, é o que acontece na nossa vida. Quando temos um grupo de amigos, uma família que se quer bem, ela se junta, ela se senta, para ver como melhor pode afrontar e enfrentar os problemas sociais. Como melhor pode discernir as possíveis respostas aos problemas. A igreja em sínodo, a igreja sinodal faz isso. Porque é comunhão, porque é união, estuda conjuntamente os desafios sociais. Significa, então, que a igreja não é um grupo de pessoas alienadas, que canta louvores a Deus, que vive a sua liturgia de modo mais solene possível, mas com a cabeça e os pés na lua. Não. A igreja faz, experiencia o sínodo para, estando em comunhão, enfrentar com mais solicitude, com mais clareza os problemas sociais. Para quê? Para dar resposta, como compromisso com a transformação da própria igreja e da sociedade. Porque a igreja é comunhão que caminha em sintonia com os desafios dos tempos. Recordemos o que nos disse, por exemplo, o Conselho Ecumênico Vaticano II na Constituição Gaudio Antispécie. É um documento maravilhoso do Vaticano II, que trata de questões pastorais, da postura da igreja, diante dos grandes desafios do nosso tempo. Diz assim, Como podemos assumir um compromisso diante de uma realidade que não conhecemos? Como podemos assumir um compromisso de transformação diante de uma realidade que não está no nosso coração? Certamente nós não iremos nos envolver. O sínodo, diante dessa questão da transformação social, ela precisa de projeto, projeto pastoral. Portanto, a igreja, realizando o sínodo, reflete a profunda realidade e dá uma resposta aos problemas sociais através de um projeto pastoral. Isso é maravilhoso. As consequências mais práticas de um sínodo é um projeto pastoral de igreja, diante dos desafios dela mesma e da sociedade. Quais são as consequências de um sínodo, concretamente? São muitas as consequências. Nós já vimos sobre a questão do projeto pastoral, mas tem mais. Esse projeto pastoral, que deve ser elaborado por cada uma das arquidioceses, dioceses, deve manifestar compromisso de comunhão. O sínodo é compromisso de comunhão. E é por isso que ela reflete conjuntamente, ela pensa conjuntamente, ela discute, conflita internamente. Não pensemos que a igreja é um grupo de pessoas angélicas que pensam todas da mesma forma, não. Nós sabemos que dentro da igreja há tensão, dentro da igreja há conflitos, mas são todas tensões e conflitos numa perspectiva de melhor comunhão. Isso é maravilhoso. Outro compromisso maravilhoso que deriva desse compromisso de comunhão é a fraternidade. A fraternidade talvez seja uma das consequências mais brilhantes de um sínodo. Tenho participado já de diversas assembleias pastorais, em nível paroquial e diocesano, arquidiocesano. E sempre após a experiência dessa sinodalidade, da experiência de assembleia eclesial, cresce o clima de fraternidade. Cresce o clima de bem-querer. Uma igreja que não vive essa experiência do discernimento conjunto, da sinodalidade, da discussão, da reflexão conjunta, também ela não cresce na realidade, porque ela fica ancorada no individualismo. Outra consequência maravilhosa é depois a ação conjunta, concretamente. Uma vez que nós refletimos conjuntamente, a igreja tende a definir responsabilidades concretas. Após cada sínodo, após cada assembleia eclesial, há sempre responsabilidades precisas. Por exemplo, no último sínodo da igreja que nós tivemos, em nível internacional, em nível mundial, nós tivemos diversos compromissos concretos, compromissos com a missionariedade, compromisso de comunhão, ir ao encontro das novas fronteiras existenciais e tantos outros desafios concretos. Em relação ao próximo sínodo, que vai trabalhar sobre a questão dos jovens, e vou aprofundar daqui a pouco, nós teremos outras questões precisas. Então, há responsabilidades para os bispos, há responsabilidade para os sacerdotes, há responsabilidade para os catequistas e todos aqueles que são líderes envolvidos na igreja deverão ser responsabilizados. E, por último, nós temos a atualização dos mais variados projetos pastorais. Por exemplo, após um sínodo internacional ou um sínodo mundial, a igreja é chamada a se atualizar nos seus mais variados níveis, em nível nacional, arquidiocesano ou regional, paroquial e comunitário. Então, é um compromisso que nos leva a atualizar os nossos planos pastorais, concretamente, em cada realidade. E qual é o tema do próximo sínodo? E qual é o tema do próximo sínodo? O próximo sínodo geral dos bispos, que vai acontecer em Roma, no mês de outubro, vai refletir sobre o tema juventude, fé e discernimento vocacional. Qual é o objetivo? É sensibilizar cada vez mais toda a igreja sobre a importância da pastoral juvenil, sobre a necessidade de promovermos uma pastoral juvenil que leve em conta e promova o discernimento vocacional, que estimule projetos de vida, que os jovens façam a experiência da superação do espontaneísmo existencial. São muitos jovens que, por falta de projeto de vida, se perdem na vida. Então, nós temos um tema maravilhoso, que vai nos ajudar a fortalecer a pastoral juvenil, onde quer que nós estejamos. Portanto, é um tema exigente, profundo, necessário para a nossa reflexão. Vamos agora ao intervalo e depois voltamos a refletir sobre o sínodo. Voltamos então a refletir sobre o tema do sínodo, que vai acontecer em outubro de 2018 em Roma, ou seja, a reunião dos bispos, da igreja toda, alguns representantes, para refletir sobre o tema juventude, fé e discernimento vocacional. No primeiro bloco, nós refletimos sobre o que significa um sínodo. E nesta segunda parte, nós iremos refletir sobre a primeira parte do documento. Saiu um documento preparatório do sínodo. É um documento consistente, que tem três partes. Nós vamos agora, neste primeiro momento, apresentar o primeiro tema, a primeira parte desse documento. A primeira parte do documento, sobre o sínodo dos bispos, sobre os jovens, vai falar sobre a diversidade do mundo juvenil, a atualidade, a realidade dos jovens no mundo. O primeiro ponto é a diversidade de contextos dos jovens. E essa parte nos apresenta uma síntese da complexa realidade juvenil, nos mais variados contextos do mundo juvenil. A categoria jovem, por exemplo, no documento, quer indicar as pessoas que estão na faixa etária de 16 a 29 anos de idade. Essa primeira parte faz uma radiografia da realidade juvenil, sem a pretensão sociológica e nem estatística, mas está apoiada nas contribuições que vieram dos jovens dos diversos continentes, dos mais variados contextos econômicos, religiosos, políticos e culturais. A diversidade de dados reflete, em geral, uma realidade complexa, de um lado homogênea, mas também heterogênea. Onde está essa homogeneidade do relatório? Vai se apresentar, por exemplo, em relação às questões psicológicas. Os jovens do mundo todo têm o mesmo ardor, o mesmo entusiasmo, a mesma paixão. A primeira parte do documento apresenta uma radiografia da realidade juvenil, sem pretensão sociológica e nem estatística, mas está apoiada em contribuições que vieram dos jovens de todos os continentes e contextos, contextos econômicos, religiosos, políticos, culturais. Os dados refletem, de modo geral, uma realidade homogênea em alguns aspectos e, ao mesmo tempo, heterogênea em relação a outras dimensões. Um dado muito significativo é a pluralidade dos contextos em que vivem os jovens. A sensibilidade dos jovens em relação aos valores, estilo de vida, aspirações, problemas e mentalidade dependem muito do contexto existencial em que vivem. Independentemente da diversidade de contextos, uma questão é igual no mundo juvenil. Eles são portadores de novas sensibilidades, de percepção diferente do mundo e trazem muitas aspirações saudáveis. São jovens, trazem em seus corações um grande desejo de paz, de justiça, de tolerância, valorizam a vida e, em geral, os jovens estão abertos a Deus. No que diz respeito à taxa de natalidade, há situações diversas no mundo, dependendo de cada contexto e continente. Em alguns países, a realidade da natalidade, por exemplo, está em pleno desenvolvimento. Pensemos, por exemplo, em muitos países da África, da África, são países jovens, mas em outras realidades, como, por exemplo, no caso da Europa, há um processo de decrescimento, por falta de natalidade. Naturalmente, há poucos jovens nesse contexto. Essa primeira parte do documento apresenta também o cenário juvenil, do ponto de vista social, econômico, cultural. Dentro dos diversos fenômenos que envolvem o mundo juvenil, o documento preparatório ao sínodo elenca vários deles. E, no processo de estudo, devemos estar atentos a esse mundo juvenil concreto. E traz, assim, algumas características específicas, como, por exemplo, o mundo juvenil é caracterizado pela velocidade dos processos de transformação da realidade. No mundo juvenil, tudo parece frenético, rápido. Tudo está em processo de mudança. Trata-se de mudanças rápidas, mas não só rápidas, também mudanças profundas. O cenário juvenil mundial está marcado pela complexidade. A realidade juvenil é complexa no mundo. E essa complexidade é consequência de uma série de fenômenos que envolvem o mundo juvenil. O documento preparatório ao sínodo elenca diversos fenômenos. O mundo juvenil faz parte de um complexo contexto caracterizado por uma diversidade de fenômenos, como, por exemplo, o fenômeno da velocidade das transformações. O mundo juvenil é rápido. Está acontecendo muitos processos de transformação no mundo todo, na cabeça, na mente e no coração dos jovens. Trata-se de um mundo de rápidas e profundas mudanças. Portanto, acompanhar esse processo de mudança é um desafio muito grande. O cenário juvenil está marcado pela interdependência, pela comunicação. Os jovens estão conectados em tudo e a tudo. O mundo juvenil de hoje está marcado pela relação. Os jovens gostam de relacionamento e de amizade. O cenário juvenil da atualidade proporciona aos jovens novas experiências de vida, formação, referências de valores, não mais só a igreja, a religião ou a família, mas outras referências. Consequentemente, exige deles novas capacidades, habilidades, sensibilidades, bem diferentes, por exemplo, daquelas do passado. No mundo profissional é assim, cada vez mais exigente. O cenário juvenil está inserido num contexto mundial de crises, crise de instituições que no passado eram, por exemplo, sólidas, únicas referências, seguras, por exemplo, a família, a escola, o Estado, o governo, a religião. Essas instituições todas entraram num processo de crise. O cenário juvenil da atualidade é marcado pela incerteza. E isso tem contribuído para o aumento da vulnerabilidade juvenil. O cenário juvenil da atualidade no mundo está marcado pela liquidez. O que significa liquidez? A ausência de forma definida, onde tudo parece não ter forma. Tudo é muito vulnerável no mundo juvenil. O cenário juvenil da atualidade parece se identificar com, não mais com as instituições, não mais se identifica com as instituições. Sobretudo no âmbito religioso, ou seja, os jovens, apesar de crerem no transcendente, de dizerem que acreditam em Deus, não desejam com facilidade ver Deus vinculado a uma instituição. Isso é uma questão muito delicada. O cenário juvenil mundial está caracterizado pela fragmentação. Tudo parece se decompor, está desconectado. O cenário juvenil, que diz respeito ao mundo juvenil, está também marcado pelas ideologias. Quantas ideologias se apresentam aos jovens? Como por exemplo, o subjetivismo, o individualismo, o relativismo moral, o tecnicismo, o consumismo, o presentismo, o hedonismo. Quantas ideologias. Todas elas são fontes promotoras de um modo de pensar e influenciam profundamente o pensar e o comportamento dos jovens. Nesse contexto todo desafiador, nós temos que pensar uma coisa. E como ficam as escolhas dos jovens? Nesse contexto tão vulnerável e complexo, é necessário pensar em vocação. O que é que é vocação? Vocação, teologicamente, é um chamado de Deus. Essa situação atinge o coração dos jovens, como nós já vimos. Mente, coração. Contribuindo para uma visão materialista da vida e da existência humana. Portanto, não favorece a experiência do discernimento vocacional. Porque essas ideologias projetam uma pessoa de modo autônoma, independente, absoluta. Absolutiza a liberdade, a vontade. E pensar em vocação significa pensar em Deus. Muda o conceito de liberdade. Promove-se, assim, no absolutismo, a experiência da solidão. Quantas ideologias promove hoje a solidão? O vazio existencial. Muitos desses fenômenos estão em total oposição, portanto, com os princípios fundamentais da dignidade humana e da perspectiva cristã. Nesse mundo ideológico materialista, não há, não é bem-vindo a ideia de vocação. Então, é preciso evangelizar os jovens como resposta a essa cultura que está aí. Porque graves são os desafios, por exemplo, o desafio do sentido da vida, o desafio de cultivar projetos de vida, o desafio de educar para escolhas sábias, o desafio da importância do discernimento vocacional. O documento nos sugere a ideia de que, para que os jovens possam ter uma vida saudável, eles precisam ser educados. Devem sair do espontaneísmo. Se nós queremos, então, jovens que cresçam sadiamente, é preciso investir em processos de acompanhamento espiritual. É preciso favorecer aos jovens a experiência do discernimento vocacional. Sabe por quê? Porque no mundo materialista, não pensa. No mundo hedonista, não se pensa nisso. O mundo hedonista significa o mundo do prazer, o mundo do voluntarismo, onde cada um vive a própria vida, como quer e como deseja. É preciso sair, então, da vida materialista, imediatista e presentista. Eduquemos os jovens. Como você viu, então, é muito complexo o mundo juvenil na atualidade. Entreguemos tudo isso nas mãos de Deus, que tudo compreende, tudo transforme. E abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus o abençoe e lhe guarde com carinho, compaixão e misericórdia. Legenda Adriana Zanotto